E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Júlia, pra quem não me conhece. E hoje eu gravei uns unboxings pra vocês. Eu comprei alguns livros nas Americanas, alguns livros na Prime Day. E eu já gravei um unboxing porque eu não tive paciência pra abrir com vocês. Próxima vez vou tentar, mas eu gravei. Primeiro eu vou abrir os das Americanas. Eu comprei dois, tava rolando os cupons. E depois os do Prime Day. Segue aí! E aí E aí E aí E aí Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Limpa, limpa, limpa. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Filipe? 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 Vem cá. Oi! Então, como vocês viram, eu comprei alguns livrinhos muito legais e eu vou mostrar eles pra vocês. Comprei esse daqui, Sombra e Ossos, que eu já tenho assistido a série, eu já assisti a série da Netflix. Isso é verdade? Você pode chamar a luz? E eu fiquei muito animada pra ler. Eu sei que é um pouco diferente da série, né? Mas fiquei super animada pra ler e vou ler. Ainda não comecei a ler, estou lendo ainda uns outros que eu já tinha aqui em casa. E eu também comprei esse box do Sherlock. Gente, esse box foi 5 reais. 5 reais. Com um cupom de 80% das americanas. São 3 volumes. Eu tenho um volume, a coleção completa, no Kindle. No aplicativo do Kindle, porque eu não tenho Kindle. Em inglês. Aí eu comprei esse em português mesmo pra mim, pra meus pais, pro meu irmão, pra quem quiser ler. E aí, os do Prime Day, eu comprei A Mulher Entre Nós. Estou super ansiosa pra começar esse livro. Tava procurando algumas leituras, assim, de suspense e tal. Aí eu achei esse. Comprei esse da Agatha Christie. Tava na minha lista. E aí eu comprei ele bem pequenininho, um pocketbook. Estou ansiosa pra começá-lo também. E por fim, esse daqui, da Garota do Lago. Quando eu ler, eu vou falar com vocês sobre esse livro. Porque eu estou vendo que ele vai dar um conteúdo muito massa. Tô ansiosa pra começar a ler. E é isso. Se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me dê sugestões de vídeos, sugestões de livro. sugestões de vídeos de livro pra fazer. Enfim, gente. Um cheiro. E até a próxima. Até sexta-feira.